Fala, Dev! Bem-vindo de volta ao canal do Passaia. Muito provavelmente você me conhece devido à minha paixão por teclados mecânicos. O que muita gente não sabe é que, na verdade, o meu amor maior é o desenvolvimento de softwares. É por isso que eu gosto muito de teclados mecânicos. Sou programador há mais de 15 anos. Atualmente trabalho para uma grande multinacional aqui em Londres. E decidi criar esta série aqui no canal. Formação Dev não tem que ser difícil. A minha meta é exatamente simplificar esse enorme sopa de letrinhas que vocês veem aí na área de TI. Trazer tudo de maneira mais leve, mais descontraída. Com exemplos práticos ligados ao dia a dia para que fique fácil o entendimento. Eu já mentorei pessoas, acreditem em mim, eu entendo o sofrimento de vocês. Eu já sofri muitas vezes para aprender muita coisa devido a didática às vezes ser complicada. Portanto, se você já me conhece, deixa o joinha aí no canal para fortalecer. Deixa o comentário, Tim Dev. Se você não me conhece ainda, todos os links na descrição, fica à vontade. Me adiciona nas redes sociais. Entra no Discord, nós temos vários fóruns para discussão lá. E agora, bora para o vídeo. Pessoal, então vamos lá. No vídeo anterior, nós trouxemos todos os conceitos sobre o Git. É um vídeo curto. Se você não assistiu, sete minutos. Você vai entender o que é o Git, por que ele foi criado, quem criou o Git, quais os problemas que ele resolve, da onde veio, o que faz, para onde vai, você vai entender tudo do porquê da existência do Git e por que ele é tão requisitado por empresas, por que é obrigatório que qualquer dev saiba Git. Dá uma olhadinha no vídeo lá. Mas, em resumo, pessoal, imagine que você trabalha numa empresa grande. Quando eu digo grande, tá? Podemos estar falando de 20 pessoas, 20 mil, mais de 50 mil, como é o caso da empresa que eu trabalho. Não importa. Imagine que você trabalha numa equipe que tem 50 desenvolvedores. Imagine que esses 50 desenvolvedores estão trabalhando em 4 projetos diferentes. E aí, qual é a questão que o Git resolve? Como é que você compartilha esses projetos entre todos os desenvolvedores? E como é que você garante que todos eles vão ter uma cópia atualizada desse projeto? Como é que você distribui o trabalho que esses desenvolvedores estão fazendo? Como você sincroniza esses códigos, essas tarefas que eles resolvem? Como é que você permite que um desenvolvedor tenha acesso ao código de outro, de forma que você possa ter desenvolvedores sêniors, revisando o código de desenvolvedores mais júniors e várias outras questões. Então, pra isso veio o Git. O Git, ele é um repositório, onde você pode colocar um projeto, e através de várias operações, você pode atualizar, baixar as atualizações, subir determinadas atualizações, criar branches. Tem várias coisas que você consegue fazer, que eu vou explicar detalhadamente, de forma bem simples, com exemplos práticos. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o que é o Git dentro das empresas, e como é que elas usam o Git. Então, galera, a primeira opção que você tem, é instalar o Git local dentro da empresa. Imagina que a empresa tem um servidor, ela instala o Git lá, roda um comando e cria um terminal. Esta unidade de rede fica na máquina de todos os desenvolvedores, e eles podem usar esse repositório, pra atualizar os seus códigos, pra baixar o código dos outros desenvolvedores. Isso funciona perfeitamente. Você poderia ter um container docker, que roda lá dentro do servidor também. Tem várias opções pra você rodar este Git localmente dentro da empresa. Até mesmo na sua máquina, se você quiser ter um repositório para um projeto pessoal seu, você pode instalar o Git e criar um repositório na sua máquina. Se você tem um projeto bem pequeno, show de bola. Agora, entendam que empresas um pouquinho mais estruturadas não vão fazer isso. Elas vão contratar um serviço na nuvem, que já vem com tudo pronto, elas vão colocar os seus repositórios lá, vai ficar tudo acessível através da internet, através de uma URL. Fica bem mais simples pra trabalhar. Inclusive, por exemplo, na minha empresa, onde você tem desenvolvedores aqui no Reino Unido, lá na Polônia, Romênia, Ucrânia, Índia, Estados Unidos, fica praticamente impossível você ter isso local dentro da empresa. Então, existem várias plataformas grandes que vendem este serviço de hospedagem de repositórios. A mais conhecida é o GitHub. E essa é a diferença entre Git e GitHub. O Git é a tecnologia. O GitHub é uma das plataformas que vendem o armazenamento de repositório, que utilizam essa tecnologia para que você possa armazenar repositórios, projetos dentro do Git. E o Git é muito famoso por ter repositórios abertos. Então, as pessoas, como eu, publicam os seus projetos no Git. E eu vou mostrar isso pra vocês durante os exemplos. É muito interessante. Mas o GitHub também oferece um serviço Enterprise de repositórios fechados que podem ser usados por empresas. Você tem também o GitLab. É uma plataforma também famosa. Várias empresas usam. A empresa anterior, que eu trabalhava lá em Budapeste, na Hungria, usava o GitLab. Você tem o BitBucket, que também tem o mesmo conceito. E aí vem as duas plataformas que, na minha opinião, as empresas maiores vão usar, que é o Azure DevOps. E esta é a plataforma que a minha empresa está usando. E é onde os projetos que eu trabalho estão armazenados. Então, você tem a hospedagem dos repositórios ali. E existem várias integrações, várias ferramentas pra integrar com esse repositório. É claro que a AWS não ia ficar fora dessa brincadeira. E também tem uma solução muito parecida com a da Azure, chamada de AWS Code Commit. Todas essas ferramentas, pessoal, têm o mesmo princípio, tá? Armazenagem de repositórios para empresas privadas que vão pagar por esse serviço. É tudo basicamente muito parecido. Bom, pessoal, agora que nós já vimos todos esses conceitos aí, toda a parte teórica, vamos começar a colocar a mão na massa aqui um pouco. Eu vou compartilhar a tela do meu laptop. Nós iremos criar o nosso primeiro repositório. Faremos o primeiro clone, a primeira alteração e o primeiro commit aqui no nosso repositório. Comandos bem básicos aí, uma coisa bem básica. Na próxima aula, a gente vai avançar mais. Primeiramente, eu não vou cobrir a instalação do Git aí na sua máquina, tá? É um processo muito simples. No Windows aí, alguns cliques no MacOS aqui também. No Linux também. É uma instalação bem tranquila. Eu estou usando o meu Mac aqui porque é onde eu edito os vídeos, então fica mais fácil ter o arquivo aqui nele. Mas os mesmos comandos vão funcionar em todos os ambientes operacionais. Ambiente operacional, hoje em dia, pessoal, é só um carro de marca diferente, tá? Quem dirige um Volks, dirige um GM, dirige um Ford, tá? Então não vamos entrar nessa discussão. Tudo hoje em dia é multiplataforma. Mais um ponto, tá, galera? Nós poderíamos usar um repositório local. A gente poderia dar um git init traço Y aí e fazer tudo localmente. Mas eu vou mostrar tudo isso usando uma dessas plataformas online que eu citei, o GitHub. porque dessa maneira nós temos um exemplo muito mais próximo do mundo real, tá? Como praticamente todas as empresas hoje em dia vão usar uma plataforma online, vamos usar aqui também porque fica muito mais fácil, tá? Então olhando aqui a minha tela... Pessoal, então olhando aqui a página inicial do GitHub, eu estou logado na minha conta. você entrando a primeira vez no GitHub aqui, cria a sua conta, é um processo extremamente simples, e-mail, senha, você vai ter acesso aqui a todas as features do GitHub, né? Aqui, ó, pinado na minha página inicial, eu tenho um projeto, né? Então vamos abrir ele aqui. Esse é um projeto que eu desenvolvi há quatro anos atrás, ele está aberto, se você entrar no meu GitHub hoje, você também vai ter acesso a isso aqui. Eu entrei antes de entrar na Aeon, então esse projeto aqui me ajudou a ser contratado também. E aqui temos, ó, toda a regra de negócio, temos alguns screenshots aqui do sistema, ó, era um painel bem bonitinho que eu tinha desenvolvido, as tecnologias que eu usei, então, back-end, .NET Core, todos os patterns que eu apliquei aqui, ó, front-end em Angular, a mesma coisa, e tinha o mobile, em React Native, aí tinha a licença aqui, tinha o container, tudo isso rodava dentro de container, então, apesar de ser um projeto legado, é bem interessante, aqui em cima, tem 14 pessoas que estão assistindo esse repositório, ou seja, se eu reviver, atualizar esse repositório, eles vão receber notificações, 51 fizeram fork, ou seja, eles copiaram esse meu código para o repositório deles, e usaram o meu projeto, eles podem ter feito alterações, feito outras coisas, né, a ideia é essa, esse projeto aqui está aberto, e 124 pessoas deram estrelinha, deram like, então, se você entrar aqui, ajuda, clica na estrelinha lá, é um projeto bem interessante, pessoal, voltando aqui para a minha página inicial, aqui, eu tenho nove repositórios, né, muitos deles estão fechados, aqui você vê que ele está private, ou seja, apenas eu e quem eu der permissão vai acessar, alguns, eu tive que colocar um blur aí, vocês não estão vendo o nome, porque são sistemas que eu desenvolvi no passado, para alguma empresa particular, tem sistemas que rodam até hoje aí no Brasil, então, não estou mostrando o nome das empresas aí, né, aqui, ó, nós temos um botão de novo, e é isso que a gente vai fazer, a gente vai criar um repositório aqui para esse tutorial, né, então, eu vou clicar em new, eu vou chamar ele aqui, ó, de formação dev underscore git, vou dar um nome para ele aqui, aqui, ó, eu não vou colocar descrição, vou deixar ele público, não vou criar um arquivo inicial, vamos clicar em create, né, e basicamente aqui, ó, tá o repositório pronto, podemos usar essa URL aqui em cima, ou essa que ele dá aqui, ó, bem melhor, a gente vai copiar, ó, e agora a gente vai clonar, a gente vai baixar, fazer o download desse repositório aqui no meu Mac, né, então, eu vou abrir o terminal, você pode usar o seu terminal de preferência, o CMD no Windows, o CMDR, que é o qual eu prefiro, o PowerShell, você pode usar o terminal do Linux aí, o Bash, qualquer coisa que você goste mais, eu vou aumentar um pouco o zoom aqui, porque minha resolução está bem grande, né, para a gente conseguir ler, aqui, eu estou na minha pasta principal, então, mkdir, formação, dev, underline, git, eu vou criar só uma pastinha aqui dentro, tá, não é necessário, aqui, git, clone, e aí, eu vou colar o endereço do repositório aqui, ó, ele clonou, e ele falou para mim, ó, aparentemente, você clonou um repositório vazio, né, então, até aí, tudo bem, realmente, esse repositório está vazio, na verdade, ele tem um arquivo oculto, que é o arquivo do git, né, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, pessoal, não temos nada no repositório, eu acabei de clonar ele aqui do github, tá vazio, vamos adicionar um arquivo, na teoria, eu deveria adicionar um arquivo de código-fonte, porque isso aqui é um sistema, né, então, eu deveria adicionar um ponto js de javascript, um ponto ts de typescript, um ponto py de python, arquivo csharpcs, arquivo java, qualquer coisa, né, um arquivo de linguagem de programação, vamos adicionar um arquivo texto, só para a gente poder fazer esse exemplo aqui, né, então, eu vou criar o arquivo texto aqui, ó, no mac, echo, meu primeiro arquivo, e eu vou salvar isso aqui no readme.md, o que eu estou falando aqui para o mac, eu quero que você crie um arquivo readme.md, com o conteúdo interno, meu primeiro arquivo, dei o enter aqui, ó, ele criou o arquivo, agora, essa alteração, ela está na minha máquina, a gente precisa subir, como está, esse arquivo lá para o git, né, então, git add.md, ou eu poderia fazer git add readme.md, se eu quisesse colocar apenas esse arquivo, tanto faz nesse caso, né, mas o git add.md, ele vai adicionar tudo que estiver no diretório, git commit traço m, e a gente tem que colocar a mensagem, tá, aqui o commit é quando a gente quer comitar essa mudança, a gente quer subir isso, e eu preciso informar a mensagem, então, eu vou falar, ó, meu primeiro commit criando readme.md, essa é a mensagem que eu quero lá, né, e agora o commit está pronto, existem dois comandos muito importantes, o primeiro é o git push, e o segundo é o git pull, pegadinha do inglês, tá, vocês já devem ter visto, push, empurre, pull, push, o push você usa para subir as coisas, e o pull para descarregar, né, então aqui eu quero subir, git push, ele acabou de subir essa alteração com o meu repositório, se eu voltar aqui no git atualizar, ó, aqui está mágica, tá vendo, a gente subiu essa alteração para o git, então imaginem que você tem vários desenvolvedores, todo mundo fazendo seus commits, subindo suas alterações, e baixando o git pull, a atualização que todo mundo está fazendo, é assim que você sincroniza uma equipe dentro de um projeto, né, aqui pessoal, ainda falta ver bastante conceito, a gente tem que ver branch, tem que ver várias outras coisas aí, merges, conflicts, tem bastante coisa para a gente tratar, mas isso vai ser assunto do próximo vídeo, portanto, se você gostou desse aqui, deixa o joinha, deixa a mensagem para fortalecer, nem que seja o Team Dev, vejo você na próxima, valeu e falou! falou!